Bom dia, gente do meu canal. Hoje saio de novo para passear na natureza, para respirar, limpar o corpo. Saio com o meu cachorrinho. Este é o meu cachorrinho também. Pisar na grama, sentir o cheiro da grama. Escutar os pássaros. Respirar, respirar e respirar. Descansar, sem celular, sem música do celular, a música da natureza. Se inscreva no meu canal de saúde. Esta é a saúde. Está perto da tua casa. Tchau, gente. Com muito amor. Se inscreva no meu canal de saúde. Essas aqui são as tâmaras que caíram da árvore. Várias cores.